Em questão da Finlândia, a Áustria, que os caras são mais fechados, né? São gelo... Mas Finlândia, frio pegado, é isso? Tu acha que o frio influencia nessa história? Ah, Deus o livre, cara. Quando eu cheguei... É muito pesado, né? Boa, tu é doido. Quando eu cheguei na Finlândia ali, rapaz, eu tava um pouco mais adaptado por causa que eu tava na Áustria, né? E querendo ou não, é frio. Mas ali eu peguei menos 26, menos 28, e pra treinar... Pra jogar? Pra jogar e pra treinar é complicado, velho. Mas quando é coberto ainda, né? Que a gente lá tem o campo coberto. Mas quando abre, é só por Deus, cara. Por causa que teus dedos congelam ali. Os dedos congelam, né? Congelam e qualquer prisão, tua unha já fica preta. Na outra semana já tem que arrancar, é uma loucura, velho. Ah, tem isso também. Tem, tem, tem. Mas a adaptação no inverno ali foi complicada. O povo finlandês, mais fechado também. Eu não sei se na Finlândia tem que ir lá isso da luz solar também, que escurece muito mais tarde. Ah, isso daí é o mais complicado pra mim. É a parte mais difícil, velho. Por causa que tu vai pra lá, tem um tempo que é só... Na urbana tu tava numa rotina parecida com a daqui. Cada aqui, lógico, lógico. Treinou, jogou a noite, dormiu, amanheceu normal. É, tudo de boa. Na Finlândia não. Finlândia tem um certo ciclo lá, que é quatro meses ou três meses, só noite, só escuridão, velho. Só noite? Só noite. E depois tem outro ciclo, que é só de dia. Meu Deus. 24 horas de dia. Portanto, tem que colocar dois blackouts pra não passar a luz, pra te dormir tranquilo. Depois se envergê a noite. A cabeça deve ser uma conclusão absurda. Por isso, se tu vai ver na internet, no ranking, falem que a Finlândia é um dos países mais alegres do mundo. Eu vivi lá, eu não sei, né, cara? Porque temos muito suicídio, os caras se suicidam muito. É um número, é um fato isso. É. Não, se tu buscar, tu pode ver. Portanto, quando é só noite, né? As pessoas ficam sem energia, velho. Falta uma vitamina, eu acho, pra eles. Sim. Daí pega, tem muitas pessoas que ficam... Ficam... Falta uma vitamina. Falta a vitamina, com certeza. Ah, deve ter. Deve ter algum desequilíbrio aí, né? As pessoas ficam com depressão, velho. Sim. E acabam se matando, infelizmente.